Olá amigos de todo o Brasil, começa agora mais uma edição do Brasil em Pauta, programa que tem a realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Eu sou o Roberto Camargo e recebo hoje aqui no estúdio o secretário de Gestão do Trabalho e de Educação na Saúde do Ministério da Saúde, Eider Pinto. Bom dia secretário, seja bem-vindo ao programa. Bom dia, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. E na pauta desta edição, a oferta de mais 3 mil bolsas de residência médica no país, além da criação do Cadastro Nacional de Especialistas e da contratação de 880 professores de medicina. O secretário vai conversar com radialistas de todo o país neste programa que vai ao ar via satélite pelo mesmo canal de A Voz do Brasil e que também é transmitido ao vivo pela TV NBR, a TV do governo federal. Secretário, já está na linha conosco aqui a rádio Itatiaia de Belo Horizonte, Minas Gerais. Quem vai fazer a pergunta ao senhor é o Alexandre Nascimento. Olá Alexandre, bom dia a você. Muito bom dia Roberto, muito bom dia também ao secretário. Eu queria saber dessas 3 mil novas bolsas de residência médica, queria saber se tem bolsa para Minas Gerais e como que os alunos podem ter acesso a essas bolsas de estudo. Tá bom, Alexandre, bom dia. Meu conterrâneo, eu sou de Minas Gerais também. Alexandre, nessa etapa agora do programa, a gente tem chamado Mais Médicos Residência, que o Mais Médicos prevê a universalização do acesso à residência médica. Ou seja, para cada médico formado até 2018, terá que ter no início de 2019 um número de vagas de residência para todos esses médicos, de maneira que nenhum médico, caso queira, ele ficará sem vaga de residência, diferente da situação atual, né? Esse edital, ele abre agora e nessa abertura os municípios, as instituições de ensino, as universidades, as secretarias de Estado, as escolas de saúde pública podem aderir ao edital. Então não tem, a princípio, a priori, quantas vagas tem em Minas Gerais. Tem 3 mil vagas para todo o Brasil, tem a prioridade na medicina de família e comunidade, e também um conjunto de outras especialidades. Então vai depender dos municípios, do governo do Estado, das instituições de ensino de Minas Gerais, fazerem adesão e solicitarem os programas de residência médica. Alexandre Nascimento, mais alguma pergunta ao secretário Eider Pinto? Perguntando somente como que as universidades, então, farão esse cadastro. Conforme o lançamento do edital, né, que estará em todos os sites do governo federal e também do Ministério da Saúde, em especial no site, no portal do Mais Médicos, é só entrar no sistema, tem um sistema específico, que a maior parte das instituições já conhece esse sistema, porque nós já temos hoje no Brasil mais de 20 mil bolsas, né? Depois do lançamento do programa Mais Médicos, a gente chega agora a quase 8 mil bolsas, depois de 2013. Então as instituições já conhecem, entram lá, fazem o cadastro, é tudo online no sistema, depois elas recebem uma visita da Comissão Nacional de Residência Médica para poder ver as condições dessa residência e aí inicia, no início do ano que vem, o programa já com as bolsas custeadas diretamente pelo governo federal. Nós agradecemos a participação de Alexandre Nascimento, da Rádio Itatiaia, de Belo Horizonte. E de Minas Gerais, secretário, nós vamos agora para a Bahia, na Rádio Juazeiro, a pergunta quem faz é Ramos Filho. Olá, Ramos Filho, bom dia. Bom dia, Roberto. Bom dia, secretário Eider Pinto. Eu sou Ramos Filho, falo da Rádio Juazeiro, aqui em Juazeiro, na Bahia, já divisa com Petrolina, em Pernambuco. E nosso caso, secretário, é um pouco diferente, porque não seria residência médica. Juazeiro foi um dos municípios contemplados com novos cursos de medicina no país, em parceria com instituições privadas. É uma ação para formar mais médicos no Brasil. Juazeiro, a instituição já foi selecionada, é a Universidade Estácio de Sá, que tem sua sede no Rio de Janeiro. O senhor poderia informar, qual a previsão para que esses cursos entrem em atividade, quando vai iniciar esse curso de medicina aqui em Juazeiro, que é aguardado com tanta expectativa? Tá bom. Bom dia, Ramos. Prazer em responder a sua pergunta. Na Bahia, Ramos, você deve saber disso, né? A gente tem um número de 470 vagas de graduação já autorizadas. A Bahia tem uma expansão muito interessante. Porque nós temos expansão de federais, a Federal do Oeste, a Federal do Sudoeste da Bahia, a Federal do Sul da Bahia, a Federal do Recôncavo Baiano. Então, tem grande oferta de universidades federais na Bahia e também os editais das universidades privadas, né? Nesse edital, o edital, ele está ainda na fase de recurso, ele está concluindo. Tão logo proclamado o resultado final desse edital. As instituições, elas têm no máximo 18 meses pra poder implantar o curso, o que significa fazer o vestibular e os estudantes começarem a cursar, né? Mas a expectativa é que a gente já tenha cursos ou no início do ano que vem ou no segundo semestre do ano que vem. A média das instituições vai ser isso. Início do ano que vem e segundo semestre do ano que vem. Ramos Filho, o que mais você gostaria de perguntar ao secretário Eider Pinto? Haverá a possibilidade de estudantes de baixa renda adentrarem neste curso, já que se trata de uma instituição particular? Ramos, a quantidade de vagas, eu não sei de cabeça te dizer, né? Nós temos uma variação. A quantidade de vagas, ela é definida em função da rede de saúde, porque a gente tem que ter uma equipe de saúde da família pra cada três estudantes. Então, de acordo com a rede que o município de Juazeiro apresentou, incluindo os municípios da região, é que foi definida a quantidade de vagas para a instituição que venceu essa concorrência em Juazeiro. Em relação ao acesso, isso é uma questão muito importante. É fundamental a gente ampliar o acesso, democratizar o acesso ao ensino superior, em especial em relação à medicina. Então, um dos elementos que foram considerados na concorrência das universidades foi justamente algumas coisas chamadas contrapartidas. Então, tem que aderir ao FIES, tem que aderir ao ProUni, e a universidade, além disso, apresentou proposta também de programa de auxílio estudantil e de bolsas próprias para estudantes. Então, interessa a maior quantidade de estudantes, percentual de estudantes subsidiados, pra que a gente dê acesso aos estudantes da região e de baixa renda. Esta foi a participação da rádio Juazeiro, da Bahia, no programa Brasil em Pauta, que hoje recebe o secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, do Ministério da Saúde, Eider Pinto. Secretário, da Bahia, nós viremos agora aqui para Goiás, mais perto aqui da gente. É a rádio CBN de Goiânia. Quem faz a pergunta é Luiz Geraldo. Olá, Luiz. Bom dia. Olá, Roberto. Bom dia. Bom dia, secretário. Secretário, ontem, ao lembrar os dois anos do programa Mais Médicos aqui no Estado, os gestores locais apresentaram uma preocupação, que é com relação à continuidade do projeto. O senhor pode garantir a continuidade desse projeto? Com certeza. Eu posso garantir porque ele está no ordenamento jurídico do Brasil. O Mais Médicos, mais do que nunca, ele não é um projeto de governo. Ele é um projeto, ele é uma política de Estado. Foi uma medida provisória, editada pela presidenta Dilma em 2013, mas que foi convertida em lei em outubro de 2013. Então o projeto não tem tempo para acabar. Tem uma confusão, muitas vezes, Luiz, que o pessoal faz, achando que o projeto vai terminar, que é justamente o seguinte. É porque na lei diz que cada médico, ele pode receber uma concessão, uma autorização do governo federal para poder atuar no Brasil, mesmo que ele não tenha registro no Brasil, por três anos, prorrogável por mais três anos. Mas o que isso significa, Roberto? Significa que o médico que chega hoje, por exemplo, em 2015, ele pode ficar até 2018, prorrogável até 2021. Um que chega em 2020 pode ficar até 2023 ou 2026. O programa não tem prazo. As metas do programa são metas até 2026, que é justamente quando o eixo de expansão de vagas na graduação do programa pretende atingir 2,7 médicos por mil habitantes em 2026. No início do programa, tínhamos no Brasil 1,8 médicos por mil habitantes. E com as últimas mudanças do programa, em que a cada três meses, o chamamento de vagas de médicos, caso alguns médicos tenham saído do programa, deu ainda mais estabilidade, mais segurança para os cidadãos, para os gestores municipais, de que o programa e o governo federal sempre vai estar garantindo médicos naquelas vagas já autorizadas aos municípios. Luiz Geraldo, mais alguma pergunta ao secretário? Roberto, secretário, o senhor disse aí do projeto até 2026, o cronograma até 2026. Aqui no estado nós temos 246 municípios e hoje 163 são beneficiados com o projeto. Há já previsão para crescimento desse número de municípios aqui que podem ser beneficiados com o programa Mais Médicos? Nós tivemos, esse ano de 2015, nós tivemos uma expansão do programa. Então teve a possibilidade de novos municípios aderirem ao programa e municípios que já tinham aderido ao programa tiveram a oportunidade de solicitar mais médicos. O critério do programa é sempre o seguinte, combina-se as necessidades da população com a oferta de atenção básica que os municípios já têm, porque aí nós temos que somar o Mais Médicos com todos os profissionais contratados, concursados pelos próprios municípios e a infraestrutura para receber esses profissionais. Então nessa combinação é que é definida a quantidade de vagas. Esse ano nós não teremos expansão de municípios nem expansão de vagas as atuais. São 18.240. O que nós temos são editais de preenchimento caso alguns médicos tenham saído do programa. Agora, estamos estudando isso para 2016. Ainda não tem uma definição, mas 2015 não tem expansão de municípios. Obrigado, Luiz Geraldo, da Rádio CBN de Goiânia, pela participação aqui no programa. Lembrando a você que nos acompanha que o áudio desta entrevista vai estar disponível ainda hoje na internet. Anote aí o nosso endereço www.serviços.ebc.com.br E agora nós vamos para o estado do Pará, secretário, a Rádio Clube de Marabá. E quem faz a pergunta ao senhor é Zeca Moreno. Bom dia, Zeca. Bom dia, Roberto. Bom dia, secretário Eider Pinto. O senhor, a gente começa a fazer um balanço do programa Mais Médicos ao longo da sua criação aqui para a região norte, sobretudo aqui no Pará, onde nós temos aí alguns municípios com baixo IDH que não tinha nem presença de médico. O presidente Dilma anuncia esse programa que visa garantir a formação de especialistas no país, quantas vagas serão destinadas para o norte e nordeste para corrigir esse déficit histórico de profissionais nessas regiões. Isso. Em relação ao Pará, como você mesmo disse, né Zeca, a gente tem 134 municípios, o que representa um número, Roberto, de 93 municípios, 93% dos municípios do estado do Pará. São quase 800 médicos no estado do Pará do programa, atenderam aproximadamente 2,7 milhões de pessoas. Além disso, a gente tem uma expansão de vagas também. Nós temos uma expansão de 116 vagas de graduação no estado do Pará. E aí, Zeca, eu queria te chamar a atenção no seguinte, a gente costuma dizer, né, desde que Dom João fez a primeira faculdade de medicina no Brasil, lá na Bahia, em Salvador, e na sequência fez a de São Paulo e do Rio de Janeiro, a partir daí, nunca mais, né, a de São Paulo e do Rio de Janeiro não foi o Dom João, não, mas a partir daí, nunca mais, o Nordeste teve mais vagas de medicina do que o Sudeste. E isso veio perdurando até 2013. Agora, com o programa Mais Médicos, a gente, com as vagas já autorizadas, não necessariamente criadas, as já autorizadas, a gente finalmente consegue chegar num equilíbrio, numa proporção semelhante entre as regiões Norte, Nordeste, Sul e Sudeste. Faltando ainda um pouco o Centro-Oeste para crescer as vagas. Então, nós tínhamos, no lançamento do programa, 0,8 vagas de medicina por 10 mil habitantes, e agora a gente, a meta do programa é chegar em 2017 com 1,34 vagas por 10 mil habitantes. Então, o programa não tem metas só de médicos por habitante, o programa também tem metas de vagas de medicina por habitante, para que cada estado chegue em 2017 com 1,34 vagas por 10 mil habitantes e chegue em 2026 com 2,7 médicos por habitantes. Então, eu tenho a te dizer, Zeca, que a gente está corrigindo essa diferença, essa desigualdade histórica entre as regiões Centro-Sul do Brasil e as regiões Norte e Nordeste. Zeca Moreno, o que mais você gostaria de perguntar ao secretário? Secretário, o programa Mais Médicos deu um salto em todo o país, no atendimento, a população mais carente, mas ainda, quando você procura o atendimento no SUS, nos postos de saúde, você só encontra o básico, né? O governo tem pretensão de aumentar a especialidade para melhorar o atendimento dentário, né? Falta dentistas, dermatologista, seria necessário criar mais médicos, mais dentistas, nessa questão de especialidade. Pode melhorar? Esse básico que você chamou, ele é amplo, né? Eu quero reforçar a importância desse básico. Esse modelo do que é básico no Brasil, e que finalmente agora, com o aumento do investimento na atenção básica. Nos últimos quatro anos, o orçamento aumentou em 100%. Isso é o de R$ 9,7 bilhões em 2010, para o orçamento de 2014, que chegou, então, de R$ 20 bilhões. Tem um investimento importante na realização de 25 mil obras na atenção básica. E agora, também, com mais médicos, além de ter os 18 mil médicos do programa, a gente chega numa cobertura de aproximadamente 135 milhões de brasileiros para esse atendimento da família. Aí vamos começar pela saúde bucal. De cada equipe de saúde bucal, de cada 10 equipes de saúde da família, nós temos aproximadamente 6 equipes de saúde bucal. Então, inclusive, a atenção básica à saúde bucal no Brasil é a maior do mundo, né? O modelo do que é a atenção básica, exemplo do que tem no Canadá, na Inglaterra, na Austrália, na Espanha, Portugal, Cuba, esses modelos são modelos que eles podem responder 80% dos problemas que levam a pessoa ao médico. Eu, por exemplo, sou médico de família, né? Numa unidade básica de saúde, com estetoscópio, com pequenos equipamentos que eu poderia citar, mas que cabem na maletinha, aquela chamada maleta, que você não precisa do raio-x, você não precisa do ultrassom e tal, você consegue resolver 80% dos problemas. Por isso que o programa Mais Médicos tem reduzido as internações. Porém, existe aqueles 20% dos problemas, ou seja, em cada 10 atendimentos, 2 atendimentos que você precisa encaminhar. Ontem, a presidenta Dilma assinou o decreto que cria o Cadastro Nacional de Especialistas. Porque, Zeca, você não tem ideia, a gente não tem, no mesmo lugar hoje no Brasil, informação sobre todos os especialistas formados. O Conselho Federal de Medicina tem a informação, a Associação Médica Brasileira tem outra, o MEC tem outra, as universidades têm outra informação, a Comissão Nacional de Residência Médica tem outra. Então, esse decreto junta todas essas informações, permite que a gente saiba quais são os especialistas do Brasil, como eles foram formados, em que, onde estão atuando, e até a carga horária de atuação deles, seja no setor público, seja no setor privado, e isso é a base da organização do Mais Especialidades. No anúncio de ontem, quando a gente falou das 3 mil bolsas de residência, 25% dessas bolsas são dirigidas às especialidades que o Brasil mais precisa. Então, eu quero só reforçar, Zeca, que é muito importante esse passo de atenção básica, esse básico responde para 80% dos problemas de saúde, mas é fundamental o planejamento nos 20% restantes. E esse planejamento, pelos anúncios de ontem, ele começou a dar um passo muito importante para a gente, no curto prazo, ter a quantidade de especialistas que o Brasil precisa. Ou seja, primeiro, uma radiografia desses profissionais, e aí, então, um planejamento para a melhor distribuição, na verdade. Exatamente. As duas coisas ao mesmo tempo. A radiografia com cadastro, mas já o anúncio de 3 mil bolsas para dar condições à universidade de formar esses especialistas. Muito bom. Tivemos aqui a participação da Rádio Clube de Marabá, no Brasil em Pauta, programa que tem a realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. E agora, secretário, nós vamos a Pernambuco. Vamos falar com Paulo Barbosa, da Rádio Salgueiro FM. Olá, Paulo. Bom dia a você. Bom dia. Bom dia a você. Bom dia ao secretário. Nós estamos aqui a 510 quilômetros da capital pernambucana e no meio, no centro das obras importantes do governo aqui na região nordeste, transposição transnordestina, que no momento não estão assim tão avançadas, as obras estão um pouco paradas. Mas vivemos aqui um momento de recebermos em nossa cidade, em nossa região aqui do sertão central de Pernambuco, muita gente. E isso aumentou, evidentemente, a procura por postos de saúde e nos hospitais regionais da região. Mas tivemos aqui ontem a informação de que há uma prioridade para a região nordeste, no sentido de corrigir esse déficit que a gente sabe que existe e não é de hoje. Aqui, para a nossa região, para o nosso Pernambuco, que diferença vai fazer que aqui fala em região nordeste, mas para Pernambuco, como é que isso vai ser priorizado, secretário? Bom dia, Paulo. Prazer falar com você. Roberto, eu estou aqui, né? Falei com o cara de Minas, eu sou mineiro, Pernambuco agora, eu fiz faculdade de medicina em Pernambuco, na Universidade Estadual de Pernambuco. Nem morei na Bahia, então estou bem à vontade aqui no programa. Em Pernambuco, nós temos a expansão de 197 vagas de graduação. Isso é uma questão muito importante, né? E a gente, nessa expansão de 197 vagas de graduação, isso é o que são as metas de vagas já autorizadas para Pernambuco. Além disso, tem expansão em Pernambuco, tanto de públicas quanto de privadas, por exemplo. A gente tem o campus da Universidade Federal de Pernambuco, que abriu em Caruaru, não é perto de Salgueiro, Caruaru é um pouco mais próximo de Recife, né? E são 973 médicos, um número parecido em Pernambuco, em termos de percentual de adesão, que o Pará. O Pará passou um pouco de 90%. Em Pernambuco, a gente tem 85% dos municípios aderidos, 3,3 milhões de pessoas. A prioridade no Nordeste, ela é uma evidência em todas as ações do Programa Mais Médicos. O Nordeste, proporcionalmente, ele tem mais obras de infraestrutura, construção de unidades, reforma, ampliação. O Nordeste, ele tem uma proporção de médicos por habitante do Programa Mais Médicos maior do que a das regiões Sul e Sudeste, até porque um dos grandes critérios foram as áreas do semiárido, um dos grandes critérios foi a questão do percentual de população em extrema pobreza. Infelizmente, tem uma melhora significativa nos últimos anos na condição socioeconômica da população nordestina, mas ainda o percentual de população em extrema pobreza é maior do que a das regiões Sul e Sudeste. E, além disso, na distribuição de vagas de residência, como bem o Paulo falou, nós temos justamente uma prioridade para a região Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Então, a maior parte das vagas, ainda que a população da região Norte, Nordeste e Centro-Oeste seja menor do que a soma da população da região Sudeste e Sul, a quantidade de vagas para essas três regiões é maior do que a da região Sul e Sudeste. Ok. Paulo Barbosa, mais alguma pergunta ao secretário? Só para complementar aqui, um fato importante que a gente tem recebido sempre denúncias aqui na rádio, é com relação à falta de comunicação entre médicos cubanos, bolivianos, que atendem aqui na região. As pessoas terminam, por exemplo, uma consulta e não sabem exatamente o que o médico falou. Existe uma preocupação nesse sentido, secretário, de facilitar esse entendimento entre médico que está aqui para servir, todo mundo entende, que na verdade é importante, mas para que o paciente também possa sair satisfeito dos postos. Paulo, eu acho que você pegou um caso mais isolado. Sabe o que eu vou te dizer? Pelo seguinte, tem uma pesquisa ampla, feita com mais de 14 mil usuários, que foi realizada pela Universidade Federal de Minas Gerais e pelo Instituto de Política Econômica Social de Pernambuco, o IPESP. E essa, justamente em Pernambuco, né? E essa avaliação mostrou o seguinte, apenas 85, 87%, apenas não, 85, 87% das pessoas não relataram nenhuma dificuldade de comunicação. Então o número que fica aí são 13% das pessoas que relataram alguma dificuldade de comunicação. Dessas pessoas, nós só temos 3% que avaliaram que a dificuldade de comunicação persistiu até o final da consulta. Quando a gente comparou com o caso controle, na pesquisa é comparar com os médicos brasileiros fora do programa, os números foram parecidos. Ainda que a quantidade de pessoas tenha sido menor um pouco, menor do que 10%, foi em torno de 7% da dificuldade de comunicação, as que permaneceram ao final da consulta com dificuldade de comunicação também foi 3%. Qual a razão num caso? A razão num caso foi a língua. A razão no outro caso foi o vocabulário. O que nós temos percebido no programa é que os profissionais portugueses, português é mais fácil, né? Mas espanhóis, argentinos, cubanos, tem russo também no programa mais velho, são mais de 40 países, os profissionais têm feito um esforço para se fazer compreender e um esforço para ser entendido. E isso tem solucionado o problema em 97% das situações. Como a gente tem trabalhado isso, né? A gente tem a supervisão de professores das universidades públicas brasileiras. E nessa supervisão, você tem a supervisão de orientação pedagógica em relação às questões de especificidade do sistema único de saúde, Roberto, em relação às doenças no Brasil, mas você também tem a orientação em relação à língua. Então eu considero que é uma questão muito importante, Paulo, mas o que eu quero sinalizar para você é que as pesquisas mostram que ela tem sido superada e que hoje ela não é uma questão mais difícil na comunicação do programa Mais Médicos do que na própria comunicação dos médicos brasileiros com os pacientes. Obrigado, Paulo Barbosa, pela participação aqui no programa Brasil em Pauta. Paulo Barbosa, da Rádio Salgueiro de Pernambuco. E de Pernambuco nós vamos para São Paulo. Nosso contato é com a Rádio Capital AM. Quem vai falar com o senhor, secretário, é Cid Barbosa. Bom dia, Cid. Bom dia, Roberto. Bom dia, secretário Eder Pinto. Secretário, estão sendo anunciadas então aí 3 mil bolsas de residência médica em todo o país com prioridade para regiões mais carentes e 75% dessas vagas para a formação de médicos especialistas em medicina geral de família e comunidade. Essas bolsas então estão imediatamente atreladas à prestação de serviços dos bolsistas no programa Mais Médicos e eles já têm de imediato, assim, que aderem à definição de onde irão trabalhar? Cid, prazer em responder a sua pergunta. Eu não posso deixar de citar os números de São Paulo, porque São Paulo, pelo tamanho, sempre tem números impressionantes. 2.528 médicos em São Paulo. Quem imaginava que São Paulo, até porque é um dos estados do Brasil, o mais rico, né? E um dos estados que tem a maior proporção de médicos por habitante. Mesmo assim, São Paulo, os 385 municípios de São Paulo solicitaram esses 2.528 médicos. 60% dos municípios de São Paulo, Roberto, aderiram ao programa. São 8,7 milhões de pessoas, mais de meio bilhão de reais em obras no estado de São Paulo. São 2.500 obras e 780 vagas de graduação no estado de São Paulo. E eu digo mais, o estado de São Paulo, comparado com o Pernambuco que a gente acabou de falar, a proporção das vagas já autorizadas, de vagas previstas, a proporção de vagas por 10 mil habitantes ainda é menor, porque por mais que São Paulo tenha muitas vagas, São Paulo tem mais de 40 milhões de habitantes, então é um estado muito grande, né? A residência, ela não mudou as regras, Cid, em relação às regras atuais já da residência. Nessas regras da residência, o que a gente pode trazer pra você, né? As instituições de ensino, elas fazem as inscrições. Mesmo que ela faça a inscrição, por exemplo, nas 75% de vagas de Medicina Geral de Família e Comunidade, é a mesma regra da residência. A residência, necessariamente, pela lei, ela é um treinamento em serviço. Então ela é um médico, ele tem autorização, registro no Conselho Regional de Medicina pra poder atuar, então ele vai estar atuando num serviço, agora naquela atuação ele passa por um processo de aprimoramento, então ele tem preceptores, etc. Então a atuação na residência já é uma atuação no serviço e no SUS. Se ele tá fazendo a residência, por exemplo, em pediatria, ele tá na unidade básica, no ambulatório de pediatria e no hospital, na enfermaria de pediatria. Se ele tá fazendo dermatologia, a mesma coisa. E se ele tá fazendo a saúde da família, então necessariamente ele tem que estar fazendo nas unidades básicas de saúde e nas urgências. Cada município organiza de um certo modo. Ele não é parte do programa Mais Médicos, enquanto os médicos no programa. Quando a gente fala que tem 18.240 médicos no programa, não estamos falando dos residentes. Os residentes também fazem parte desse escopo do programa Mais Médicos, ele tem um outro tipo de atuação, mas eles também atendem a população na atenção básica e eles também cobrem a população. Nós, progressivamente, vamos começar a mostrar, Cid, você já até antecipou a gente, nós vamos começar a mostrar os médicos do programa Mais Médicos, que fazem uma especialização e que atuam nas unidades, cobrem uma determinada população, e os médicos que fazem residência médica, que aí tem uma característica diferente, estão em unidades que podem ser, algumas são iguais, outras são diferentes, mas que também cobrem uma população importante e a gente ainda não está divulgando esses números, mas é um número que vai crescer muito, Cid, porque até 2018 nós precisaremos, pela lei, ter 18 mil residentes, aproximadamente, em Medicina Geral de Família e Comunidade. Então, um número vai ser um número também que os residentes devem estar cuidando, de mais de 40 milhões de pessoas em breve até 2018. Obrigado, Cid Barbosa, da Rádio Capital de São Paulo, pela participação aqui no Brasil em pauta. E agora temos a participação também do Ceará, a Rádio Educadora de Sobral vai interagir aqui com o ministro. Genaldo Azevedo faz a pergunta. Bom dia, Genaldo. Bom dia, bom dia a todos. Uma perguntinha aqui, nós estamos aqui no estado do Ceará e há uma precariedade muito grande na questão dos médicos em postos de saúde. Eu queria perguntar ao ministro o seguinte, o Brasil pode atingir o número, qual é o número ideal que o Brasil vai atingir de médicos? Sim, ministro. É a nossa pergunta aqui, a preocupação de todos nós aqui na questão da saúde, dos médicos aí nos postos de saúde, que é precária aqui no estado do Ceará. Genaldo, prazer responder a sua pergunta. Vou falar para você e para o Roberto me chamar de ministro. Se o ministro escutar isso, meu nome sai no diário oficial amanhã, porque ele vai achar... Secretário. Secretário, né? Genaldo, veja só, no estado do Ceará, nós já temos 1.480 médicos, são 172 municípios, 93%, Roberto, dos municípios do Ceará solicitaram médicos, proporcionalmente, Genaldo, foi um dos estados que mais solicitou médicos, um programa mais médicos. Mas não são esses 1.480 médicos que vão enfrentar o problema da proporção insuficiente de médicos por habitante no estado do Ceará. A principal medida, a medida mais estruturante, é justamente a abertura de 110 vagas de graduação, tanto em universidades públicas, quanto em universidades privadas, autorizadas pelo estado do Ceará, além das bolsas do programa de residência médica. Nosso objetivo é atingir, já em 2017, a proporção necessária de vagas por 10 mil habitantes. Eu tenho falado aqui que é 1,34. 1,34 vagas de faculdade de medicina para cada 10 mil habitantes. Com essa proporção, Genaldo, no Brasil como um todo, a gente chega em 2026 com 2,7 médicos por mil habitantes. Eu não sei te dizer exatamente a conta do Ceará. Se o Ceará chega em 2024, em 2025, agora até 2026, certamente ele chega nessa quantidade de médicos por habitante. Muito obrigado, Genaldo Azevedo, da Rádio Educadora de Sobral, no Ceará, pela participação aqui no programa Brasil em Pauta. E com esta emissora, nós encerramos a edição de hoje agradecendo a todos que participaram. Lembrando que o áudio desta entrevista vai estar disponível ainda hoje em nossa página na internet, www.serviços.ebc.com.br. E a TV NBR reapresenta o Brasil em Pauta em horários alternativos durante a programação. Você pode ainda ver ou rever esta entrevista pelo nosso canal no YouTube, youtube.com.br. Secretário Eider Pinto, muito obrigado pela participação tão boa aqui no programa Brasil em Pauta. Roberto, eu que agradeço. Eu achei excelente essa oportunidade de poder discutir com as rádios no Brasil inteiro, esclarecendo a população. Isso é um programa tão importante. Muito obrigado e conte sempre com a gente. E a todos que estiveram conosco, nosso muito obrigado e até a próxima edição do Brasil em Pauta. e até a próxima edição e até a próxima edição